E o TRE da Paraíba encerrou hoje a campanha Vote Certo, Vote em Quem Tá Legal. Qual a importância do voto? Como escolher um candidato? Para responder a estas questões, um vídeo educativo, além das palestras. Vote Certo, Vote em Quem Tá Legal. Foi esta a mensagem que o TRE quis passar aos jovens quando lançou a campanha. Segundo a coordenadora da Escola Judiciária Eleitoral da Paraíba, Juíza Cristina Garcês, foram visitados 41 colégios da rede pública e privada em mais de 20 cidades. A solenidade do encerramento da campanha, que se estendeu por mais de dois meses, foi conduzida pelo presidente do TRE. Foi muito satisfatória e ela vem trazer muitos frutos porque representa a qualificação do novo eleitor, o eleitor jovem, aquele eleitor que está se preocupando com a nova política, com a nova escolha. O tema da campanha também virou tema de redação para os alunos do ensino médio de escolas públicas. Os autores dos três melhores textos foram premiados com cursos. Em primeiro lugar, a aluna da Escola Estadual Alice Carneiro. Nathalie de Lima Xavier ainda não vota, mas já aprendeu uma lição para o futuro. Quando eu votar eu vou analisar, né, as propostas deles são boas. Não vou só pelo cara, mas sim pelo caráter. Não vou só pelo cara, mas já aprendeu uma lição para os alunos do ensino médio de escolas públicas.